E, em 2013, eu visitei em agosto de 2012, em agosto de 2012. Então, nós estamos em Fortaleza com Iuri. Se eu persono estas Lucas, Lucas estas amigo de Irmina, Lucas cai Iuri, Iuri estas laezo de Irmina, Iuri estas brasilano, cai Iuri, Lucas, Irmina, pedes almi, semi, né, povos, castigui Lucas em Januário de 2013, cai me castigui, se, me castigui Lucas sem passaporte servo, nur per interconcentro com Irmina, cai, anta o 1o iar, 1o tago anta o alveno de Iuri, de Lucas, Iuri venez almi arreimo, cai Iris, Ilus, Iris ala fluga veno, cai Lucas venez, cai posseli venez almi arreimo, se, anta o 1o tago, Iuri venez almi arreimo, cai Iuri, cai Lucas, irmina nevenis, Iuri, cai Lucas, cai Iuri, cai Lucas, cai estes em minha remo quinta agui, de Marchio, Lundo, Mardo, Mercredo, Jaldo, cai Vendredo, Vendredo e Forilis, e Forilis al, minasso, substato, substato minasso, cai Iuri, cai Irmina, lojas em minasso, cai, tio tempe, ili, iam, gaedzidis, iam, gaedzidis, dame, duumil dêk tri, februaru, xovii povas venez, mi, eh, de duumil unu dis duumil dêk du, mi gasstigis, mi gasstigis, nenium, nenium, sed poste plurei persoano i venez, poste duumil dèk du, que em fevereiro de 2003, Vênis personou em Hungarinho.